Boa noite, boa noite, boa noite. Dentro de instantes iniciaremos aí a nossa live. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas e CPI. Pesquisas e CPI. Então, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Hoje já é dia 23. Nossa, como o tempo está passando rápido. Faltam 103 dias, aí se não estou enganado, para as eleições. Então, vejam como está tudo voando. Está tudo muito rápido. Então, a nossa prosa de hoje, nós vamos falar sobre eleições, pesquisas. E sobre a CPI. Então, vamos ligar essa luz aqui. Quem sabe melhora aqui a imagem aqui. Vamos lá. Como é que acende isto? Cadê a luz? A luz não apareceu. Vamos ouvir uma música aqui para iniciar. Agora são 19h45. Vamos falando aí de onde que vocês estão nos acompanhando. Vamos deixando aí os likes. Vamos compartilhando. Porque hoje tem pesquisa Datafolha. Tem pesquisa Exame Ideia. Então, hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre pesquisas e sobre a CPI. Mas antes, vamos ouvir o nosso amigo Dão Ferreira. Então, vamos ouvir uma canção aqui do Dão Ferreira, que é um grande compositor. Esteve aqui outro dia. Grande cantor e compositor da nossa querida Indaiatuba. Nossa querida cidade de São Paulo. Máxima Luz, Elton Bi e Dão Ferreira. Elton Bi, Dão Ferreira e Agnaldo Araújo. Máxima Luz. É a mão que amassa a mente Vai se escondendo Vai se entalhando Forma-se guiando Na mão e na mente É que a gente sente Que a alma se ilumina Forma-se origina Da máxima mente Luz Visa na beleza Visa essa magia Que esquivou-se honesta a luz Sendo pura e clara Limpida a serpente Brilha a porta e imprensa a luz Boa noite, José Cícero! Boa noite! Live do Presidente do Brasil, 13 anos Vamos junto! Lula, Presidente do Brasil, 13 anos juntos Na luta, 13, estamos juntos Boa noite, José Cícero! Boa noite, Dona Safira Santos Jane, boa noite Vamos em frente Lula 2022 Vamos curtindo, compartilhando Daqui a pouco vamos falar aí sobre A pesquisa Datafolha Sobre a pesquisa Exame Ideia E sobre a CPI Estamos ouvindo aqui Dão Ferreira Sendo pura e clara Limpida a serpente Brilha a porta e imprensa A luz Isso é a natureza Diz essa magia Quis que fosse honesta a luz Sendo pura e clara Limpida a serpente Brilha a porta e imprensa A luz Brilha a porta e imprensa A luz Brilha a porta e imprensa Bom, nós ouvimos então aí Dão Ferreira Dão Ferreira, Elton Bia, Aguinaldo Araújo Então o Dão tocou aqui pra nós Máxima luz Então começando nossa live de hoje Primeiramente, boa noite Boa noite Brasil Boa noite aí Dona Safira que já está aí Boa noite Boa noite ao seu Cícero Boa noite aí ao José Cícero Boa noite a todos e todas Hoje nós vamos falar aqui das pesquisas Então, pesquisas aí realizadas Hoje Divulgadas hoje Realizadas aí já há algum tempo Mostram aí O Lula Crescendo Então a pesquisa feita pelo Exame Ideia Mostra o Lula crescendo Mostra que o Lula foi De 40 Ele tinha 42% E ele subiu Para 45% Então pesquisa Exame Ideia Mostrando o Lula subindo aí Na pesquisa Essa é a boa notícia Lula subindo na pesquisa Exame Ideia A má notícia é que o Bolsonaro Também subiu Na pesquisa Exame Ideia O Bolsonaro também Subiu Então no final ficou Lula 45 Então Lula 45% Na exame Ideia E o Bolsonaro Boa noite Conexão de esquerda O Bolsonaro Chegou aí A 36% Então pesquisa Exame Ideia Exame Ideia Nós estamos falando aqui Por enquanto Depois nós vamos falar Do Datafobia Que é outra pesquisa Então exame Ideia Feita com 1500 pessoas Por telefone Entre os dias 17 E 21 de junho Mostra aí o Lula Com 45% Então o Lula tem 45% Bolsonaro Lula PT 45% Bolsonaro PL Tem 36% Ciro Gomes PDT Tem 7% Simone Tebit 3% André Janones 1% Felipe Dávila Novo 0,5% Sofia Manzano 0,10% Leonardo Pérez 0,10% Luciano Buivar União Brasil 0,10% Branco e Nulo 3% Não sabem 4% Essa é a pesquisa Divulgada hoje Pelo Exame Ideia Feita por Telefone 1500 Pessoas Pesquisadas Então Esse é o resultado A outra pesquisa Que nós temos Para hoje É a pesquisa Do Data Folha Data Folha Traz aí Um outro Resultado O Data Folha Mostra O Lula Bem mais Na frente E qual que é A boa notícia É que o Data Folha É uma pesquisa Que é feita Com mais pessoas Então a amostra O Data Folha É maior do que A do Exame Ideia E ela é feita Presencialmente Presencialmente Através de fluxo O Data Folha Pesquisa Em Filas De bancos Portas De metrô Ele vai para a rua É no meio da rua Que ele Pesquisa E aí Faz as suas apurações Então o Data Folha Ouviu 2.556 Pessoas Nos dias 22 e 23 De junho Em 181 Cidades Brasileiras A margem de erro Da outra pesquisa Que eu li aqui Do Exame Ideia 23% O Data Folha É 2% Então ele tem Uma amostra maior E uma confiança Também maior Então o Data Folha Foi a campo E o resultado Foi divulgado hoje Lula 47% Então o Lula Continua Ganhando No primeiro turno Voto válido 53% Jair Bolsonaro 28% Então vejam Quando aumenta A amostra E quando faz Presencial O Bolsonaro Cai Então 28% A diferença Entre Lula E Bolsonaro No Data Folha É 17 pontos Então Lula Ganhando No primeiro turno Isso é bom Isso é ótimo Mas vamos agora Então descansar Vamos tranquilizar Não Porque isso Não sei se a eleição Se a eleição fosse hoje A eleição é dia 2 de outubro Então nós temos que trabalhar Muito até lá Para manter E se der ainda Ultrapassar isso daqui Então o Bolsonaro Ele manteve O seu percentual Então ele tem aí Um público Fiel a ele Que vai até o fim Com ele Até o presente momento Esses escândalos Recente Essa pesquisa Talvez não pegou ainda Mas o Data Folha Já pegou A morte Do Bruno Pereira E do Dom Philips Então vejam Como o bolsonarista Ele não está muito aí Para Para o que o governo Dele faz E pensa não O aumento Da combustível Essa pesquisa Já pegou Não alterou ainda O bolsonarista Não sentiu ainda No bolso A pancada Ou ele está bancando O seu ódio Com o próprio custo Sabe aquele Aquele cara Que monta uma empresa Todo mundo está vendo Que não vai dar Mas ele Naquela ilusão Naquela Ele vai até quebrar E vai até as últimas Consequências É o que está aparecendo aqui Então Jair Bolsonaro 28% Ciro Gomes 8% Ciro Gomes Tinha Na anterior Ele tinha 7% Então mantém aí André Janones 2% Simone Tebet Tinha 2% Na anterior Tem 1% Na margem de erro Pode ter 0 ou 2 Mas é um Para Simone Tebet Que está aparecendo Na televisão Essa semana Tem a propagandinha Dela aí Isso daqui é um É uma péssima notícia Então Vai ter uma pressão No PMDB Agora Porque com 1% Ela atrapalha A eleição De deputados Aí do PMDB E leva o PSTB Junto ainda Leva o Estadania Junto ainda Pablo Marçal 1% O Prósio Já tinha isso Na pesquisa anterior Vera Lúcia Do PSTU Aparece com 1% Na pesquisa Já era 1% Então manchete Do jornal Opinião Socialista Lá do PSTU Vera Lúcia 1% Está na frente Está 100% Na frente Do Felipe Dávila Do Novo Tem 0% O percentual Não é bem esse Mas Entenderam a brincadeira Oscar Monteiro Boa noite Companheiro Jânio Ribeiro Então vejam Sônia Manzano PCB Não pontuou Leonardo Périx Unidade Popular Não pontuou Imael Democracia Cristã Não pontuou Luciano Bivar Unidade União Brasil Não pontuou General Santos Cruz Podemos Não General Santos Cruz Podemos não pontuar Então essa pesquisa Data Folha Ouviu 2.556 pessoas Nos dias 22 e 23 de junho Então Inclui hoje Ontem e hoje Em 181 cidades brasileiras Margem de erro De 2 para mais Ou para menos Então o que a pesquisa Data Folha Mostra para a gente O bolsonarismo Continua aí Resistindo Apesar Dos escândalos Lá Na Amazônia Das mortes De Bruno E Dom Filipes Indianista Brasileiro Um dos mais preparados Da sua geração Jornalista Inglês Ao aumento Do combustível Que está aí O diesel Mais caro Do que a gasolina A gasolina Chegando a 8, 9 reais Em muitos lugares O diesel Acompanhando E a notícia De ontem Da prisão Do Milton Ribeiro Inclusive foi solto Hoje Junto com os dois Pastores Por um desembargador É direito É habeas corpus Saiu Conseguiu sair Tem lá as pressões Também em cima Do delegado Em cima do Do juiz Diz o juiz Que está sofrendo Ameaças Mas é a informação De hoje Então Essas informações Que muitos De nós Acreditavam Agora o Bolsonaro Cai de vez Você já tinha lá Setores Do Sirícia Achando Agora nós É que vamos ser O adversário Do Lula Mas Por enquanto A base Bolsonarista Continua ir resistindo E o Lula Continua ganhando No primeiro turno Então Apesar Do péssimo Governo Ele continua Com 28% E o Lula Continua Com 47% Agora Nós temos que também Ver pessoal Que A mentirada Que estão contando Contra o Lula No Zap Da vida Nas internets Da vida Não Não é Brincadeira Não Então Manter O resultado É uma Boa notícia Porque está Quase chegando O calor Da Campanha Boa noite Marcos Lins Boa noite Copero Jânio Temos que ir para a luta O Bozo Não está para a brincadeira Mas vamos vencer No primeiro turno É isso aí José Cícero É o que está mostrando Aqui O Datafolha Vitória No primeiro turno Com 53% Do Lula Então ele tem 47% Bolsonaro 28% Ciro Gomes 8% O André Janones 2% Simone Tebbit 1% Pablo Marçal 1% Vera Lúcia 1% Os demais Não pontuaram Então ótima notícia O Datafolha É uma boa pesquisa Uma boa mostragem 2.556 pessoas Foram ouvidas Entre os dias 22 e 23 de junho Em 181 cidades Do Brasil É uma pesquisa Feita presencialmente A outra notícia Que eu trago Para hoje É a CPI Então os Os pastores Conseguiram ser soltos O Milton Ribeiro Também Mas o Randolfe Rodrigues Como eu antecipei Ontem Ele já tem 28 assinaturas Então ele já pode Protocolar Para abrir a CPI Marcos Lins Eu acompanho Todas as Mídias A tristeza Ver tanta mentira Sobre O Lula Exatamente Adão Lula no primeiro turno Conexão de esquerda Zona disso negativa Do Bozo E seus fiéis Eles ficam mais animados Acham que é Perseguição É É um É um É um sintoma É por isso que assim Volvendo para a pesquisa O que nós temos que fazer Existe 4% Que está indeciso 7% Que vai votar nulo Então nós Temos que Ter o nosso foco O nosso olhar Para quem está indeciso Quem já decidiu Pelo Bolsonaro Não vai mudar Com o nosso convencimento Mas Mas Pode ser Que esse aumento Da gasolina Não tenha apertado No bolso ainda Dessas pessoas Pode ser Porque é o seguinte Aumentou agora Ele abasteceu Talvez ele não sentiu O impacto ainda Mas No mês que vem Talvez ele sinta Então não significa Então não significa Também Que isso já passou E isso não É Não Não Impactou ainda A base Bolsonarista E não significa Que não vai impactar Pode ser que Tem um impacto Então É igual a semente Você Semeia Às vezes Tem semente Que demora um tempinho Para nascer Você vai molhando Vai molhando Um dia Quando você acha Que não vai nascer mais Você viu Não vai nascer De repente Ela brota e nasce Então temos que ter Um pouco de calma E paciência Tem muita ansiedade Também aí No meio Então Randolph Rodrigues Já tem as 28 assinaturas Mas ele vai aguardar Tentar pegar mais assinaturas Porque da outra vez Lá em abril Ele já tinha as assinaturas Para a CPI E aí o que que houve Dois senadores Do Podemos Atenção galera do Paraná Podemos Álvaro Dias Que se diz Paladino da ética Esses caras Tiraram As assinaturas E aí não conseguiu As 27 necessárias Oscar Monteiro A base do Bozoca Vai mudar Estes 28 e 30% É o povo cabesto Cabresto Dos homens Do ouro Do MEC Sim Existe aí os homens Do ouro Existe Boa noite Mário Vicenzi Então existe Todo um azeitamento Tem muita gente aí Tem muito interesse Envolvido Tem o Centrão Tem essa turma aí Então Não é uma batalha Que nós vamos ganhar Assim Num dia não É Trabalhar firme Até o dia 2 de outubro Mas A pesquisa Datafolha Na minha avaliação É boa O Lula Continua vencendo No primeiro turno E apesar Dessa andança Do Lula Pelo Nordeste Apesar De toda a campanha Vejam que Vejam que Não tem sido Fácil Eles tem Atacado Sistematicamente O tanto De mentira Que está Correndo Nas redes Não está No gibi Então Fecharam com o Bozo Sim Muita Muitos segmentos Já fechou com o Bozo E já até Já até recebeu Contrapartida Então não sejamos Aí também Não sejamos Aí É Ingenos Nessa história Então Muita gente Aí já está Fechadinha Já tem esquema Aí muito pronto Mas Mas Temos margem Para lutar Oscar Monteiro Dando joia Aqui Isso aí Seu Oscar Monteiro Então CPI Vem aí O Bozo Continua Deve continuar Sob ataque Né Bolsonarista A gasolina Pode ir a 50 litros Mas Continua Com o Bozo Veja Nem todos Eu acho Existe um Público aí Que Vai As últimas Consequências Sim Mas Eu acredito Que Tem uma outra Parcela Que É A medida Em que o Bolso Começar A apertar Ele começa A sentir Um desconforto E aí É igual A semente A semente A hora Que ela sente Desconforto Ela nasce Então Vai haver Também Esse desconforto Em parte Da base Bolsonarista Ivan Lino Grande abraço Direto do Rio de Janeiro Mas O Bolsonaro Eu acredito Que ele Derreter Ele não vai O que ele pode É cair no final Para uns 20% Porque tem uma base Dele que vai Até o final Então Na minha avaliação Eu gostaria Que o Datafolha Hoje Fosse melhor Para nós Mas a minha avaliação Está bom O Datafolha Lula 47% Continua com 17 pontos A frente do Bolsonaro E tem 53% De votos válidos Continua Ganhando No primeiro turno Simone Tebbit Que era a promessa Terceira via Caiu de 2% Para 1 Fim de linha Para terceira via Não vai a lugar nenhum Ciro Gomes Se mantém no páreo 8% Se mantém no páreo É alguém que Acredito que vai Até o final Mas Hoje Lula Continua Ganhando No primeiro turno Apesar de todas As mentiras Que estão contando Contra ele Nas mídias Zap E também Na mídia Jornais Foi de São Paulo O tempo todo Trazendo Notícia negativa A mídia Mostrando Ao invés de mostrar O plano de governo Ficou falando lá Que um bolsonarista Foi lá Que o Suplicy Falou lá Do Da renda mínima Da renda básica Cidadania Boa noite Pedro Vigon E não deu destaque Não deu A notícia Que deveria dar Mas Apesar de tudo isso Nós continuamos Em primeiro lugar Em todas As pesquisas No exame Exame ideia Mostrou o Lula Crescendo Ele foi lá Um crescimento De 42 Para 45% Então A Simone No segundo turno Vai Subir no palanque Com o Lula Ela disse Esperamos que ela Cumpra isso Companheiro 031 A verdade é que O Bolsonaro Ele taxa Ele não vai Passar de 27% É o que está falando Aí O Ivan Lino Eu também acho Que esse é o É o teto dele É daí para baixo Acho que não tem como Ele subir mais do que isso Vamos dar sequência aqui Então nós lemos ontem É o item 13º E hoje nós vamos continuar Lendo aqui O 14º Do plano Das diretrizes Do plano de governo Do Lula Né Agora vai depender Dos novos fatos políticos Mas me parece Que essa eleição Não vai ter grandes Me parece Que não vai ter Grandes alterações Vai seguir Essa toada Lula 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 E lógico Que nós temos Que ficar muito atentos Que a mídia Agora vai Descascar De mentiras Vai tentar Fazer de tudo Para poder Diminuir Essa distância E é por isso Nós temos que Trabalhar firmes 14º Parágrafo Do plano Das diretrizes De governo Que foi lançada Anteontem O novo governo Incentivará O debate E as iniciativas De reestruturação Sindical Que democratizem O sistema De relações De trabalho No setor público E no setor privado Urbano E rural Respeitará A autonomia Sindical Visando Incentivar As negociações Coletivas Promover Solução Ágil Dos conflitos Garantir Os direitos Trabalhistas Segurar O direito A greve E coibir Práticas Antisindicais Serão respeitadas Também As decisões De financiamento Solidário Democrático Da estrutura Sindical Então olha Que bacana O 15º O Brasil Precisa criar Oportunidades De trabalho E de emprego Isso é urgente Necessário Para isso Propomos a retomada Dos investimentos Em infraestrutura E habitação Olha o Minha Casa Minha Vida Voltando aí A reindustrialização Nacional Em novas bases Tecnológicas E ambientais A reforma agrária E o estímulo A economia solidária A economia criativa E a economia verde Inclusiva Baseado na conservação E na restauração E no uso sustentável De nossa biodiversidade Também deve estender O apoio Ao cooperativismo Ao empreendedorismo E as micros E pequenas E pequenas Empresas Décimo Dezesseis Retomaremos A política De valorização Do salário mínimo Olha que interessante Salário mínimo Vai voltar A crescer Visando A recuperação Do poder De compra Dos trabalhadores E trabalhadoras E beneficiários E beneficiários De políticas Previdenciárias E assistenciais Essencial Para dinamizar A economia Em especial Nos pequenos municípios Então o Lula Vai voltar A incluir O povo No orçamento Brasileiro Décimo Sétimo Promoveremos A reestruturação Da seguridade Da previdência social Que teve a reforma Lá que Praticamente Destruiu Nossos direitos Para ampla Inclusão Dos trabalhadores E trabalhadoras Por meio Da superação De medidas regressivas Do desmonte Promovido Pelo atual governo Buscaremos Um modelo Previdenciário Que concilie O aumento Da cobertura Com financiamento Sustentável A proteção Previdenciária Voltará a ser Um direito De todos E todas Frente aos milhares De trabalhadores E trabalhadoras Hoje excluídos O desenvolvimento Econômico A geração De empregos E a inclusão Previdenciária Serão centrais Para a sustentabilidade Financeira Do regime Geral Da previdência Social Décimo Oitavo É estratégica A retomada Da centralidade Da urgência No enfrentamento Da fome E da pobreza Assim como A garantia Dos direitos A segurança Alimentar E nutricional E a assistência Social Produzimos Comidas Em quantidade Para garantir Alimentação Para todos No entanto A fome Voltou Em nosso país Além de uma Questão De soberania O enfrentamento A fome Exigirá Mais empregos E mais Renda Para os mais Pobres Será prioridade Em nosso governo Trabalharemos De forma Incansável Até que Todos os brasileiros E brasileiras Tenham novamente Direito Ao menos A três Refeições De qualidade Por dia Então está aí Lemos aqui Mais alguns Parágrafos Aqui Do plano Das diretrizes Para o programa Reconstrução E transformação Do Brasil É isso pessoal Que nós temos Para hoje Então falamos Aqui da pesquisa Do ideia Exame Que mostra O Lula Com 45% O Bolsonaro Com 36% Falamos Da pesquisa Data Folha Que mostra O Lula Com 47% E o Bolsonaro Com 28% Falamos Da CPI Da CPI Que o Randolph Já conseguiu As 28 assinaturas E vai instalar Lá No Senado Semana que vem E Continuamos A leitura De mais Alguns itens Aqui Do plano Das diretrizes Do plano De governo Para a reconção Do Brasil Agradeço Imensamente E a participação De todos vocês Agradeço A todos Que curtiram Que se inscreveram Na nossa página Que compartilharam Esse vídeo E agora Já são 20h15 Daqui a pouco 20h30 Tem lá A live Do companheiro Opinião de Esquerda Marcos André Rodrigues Valeu Brasil Grande abraço A todos E todas E todas E todas